Bom dia Bom dia, suave? Suave? Como vocês estão? Tô bem, gostou Rapaz, puta que brecciogos aí, tá com mais dedo que... Você viu? Hum E aí? Como vocês? O Fábio já foi pra... Começou a ir pra tu contins? Não Qual o óleo você tá colocando aqui? Falco E que dia ficou matando? A galera tá gravando? Sim A galera fala, ah, duvido que... Tem uma galera que fala que duvida que eu uso falco Olha lá o óleo, meu amigo Antes de fechar o patrocínio, eu testo, né? Como vocês acham que eu vou pôr o meu motor a jogo? Testa, conhece a fábrica, processo, tudo Tanto que era pra gente ter ido ontem, só que contem Só que tive um problema pessoal A gente teve que abortar algumas missões essa semana E aí a gente vai remarcar pra... Semana que vem é uma outra, e lá Nossa, semanas com... Deu uma apertada, hein? Mano, eu tô rezando pra se der certo Hoje é quarta, né? É Tipo, pegar a chave até quinta Porque daí tem que fazer tudo... Você nem vai viajar A primeira bateria É, tipo, pegar a chave até quinta É, tipo, pegar a chave até quinta Pio, tem constância, você pode dar um 3, depois com 5 Sempre dá de 2 em 2 na arena O que você achou? Ah, você tá foda Tá muito duro com talco em cima, tá correndo pra caralho Mas eu achei que, falando tipo, treinos passados na costela, você tá muito bem Tá passando certinho O que você faz, Arthur, depois da primeira bateria do caia? Não só da primeira bateria, mas de todas A primeira coisa que eu faço é conferir todos os parafusos Tipo, seja a caridade, o motor, tudo Aí depois eu tiro o ar da suspa Sempre vou numa ordemzinha pra não me perder Tiro, mexo na coroa Então, vejo se a coroa está certa Tipo, se está esticado o suficiente Aperto os parafusos da coroa Aperto de óleo, água E aí depois eu vou conferir todos os fluidos Eu vou óleo, água, gasolina Vejo os pneus e depois volto pra água Porque a moto esquenta muito Fica bem quente pra eu poder mexer nisso Mas é mais ou menos isso que acontece Imagina aí você Nessa visão, mais uma cava zac retrô Link na descrição É treinozinho Cega Irmã, meus amigos, manipuladinha Deixa o arroba dos caras aí Aqui ó Tem O que foi treino? A gente fica mordendo o guidão, fica maluco Fica maluco Que louco O meu pré treino, se eles quiserem, não tem cafeína Pegou a visão? Peguei a visão Por que? Porque a cafeína pra mim aumenta muito o meu batimento Aí eu acabo ficando mais ofegante É mais difícil controlar o cardio Estourou o cardio, acabou os músculos Então eu só tomo cafeína quando Por exemplo No arena Entre uma bateria e outra Você tem pouco tempo a descansar e dou aquela lixada Daí eu mando uma cafeína Normalmente é um Red Bullzão mesmo Eu nem tenho cafeína suplementada Ou se tipo Antes da primeira bateria eu já to meio morgado Aí eu mando um Red Bullzinho Daí dá uma Tô acordando Tipo ele fica Ele fica meio clique É Você não conta ele Você só vai até tec Deu tec ali você conta Daí um, dois É então Eu faço isso Eu vejo que chega nesse Aí desconsidera esse um Você pensa que ele só lacra né É Aí você volta o primeiro clique Da escleca A partir dali você conta Porque esse último é meio morto né É Tipo ele não vai inteiro né Ele vem assim Então agora você tá abrindo É Sim Tô acente Tipo pra ver É É Do visto Porque eu tenho dois passaporte Um é O que tá o visto O passaporte tá vencido Daí eu tenho outro passaporte Porque mano É maior trempo Pra você passar o visto Pro passaporte novo Ah é Mas é esperar vencer É Eu ando com dois passaporte Né Passport Vamos Célio Mas por quem tem dois passaporte visto Hã? Por quem tem dois passaporte visto Por que será Eu não sei Eu não sei A gente só tá comentando sobre Por enquanto Segunda bateria Olha vai Tá bom Certo Certo Não só Olha a Pois é Tem dois passaporte Tem dois passaporte Tá ótimo Fico Acho queiros passaporte Vamos lá. 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 Esse aqui é raça rara. É caramelo capa preta. Vamos lá. 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 Moído. 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 Moído.